Eu acho que é muito óbvio colocar pessoas crescidas com barba branca na expectativa para depois mostrar isto aqui. Obrigado. Gostaram de ver um canguru? Gostaram, não é? Não me dava olhos, quero dizer, reunir famílias para mostrar uma geleira, colocar pessoas na expectativa para mostrar uma geleira. Eu não vou falar de zico nesse vídeo, não vou falar de zico. Vocês não podem mostrar coisas e depois se nós formos a mostrar as nossas coisas vocês não vão gostar. Está bem? Mas canguru também é um animal terrível. Como é que o animal vai ter uma bolsa na barriga para carregar bebês? Eu não vou falar de zico. Eu não vou falar de zico. Não, não, não.